Olá, pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos, então, à nossa sétima aula, né, aqui do curso de análise real, onde agora a gente vai estudar, na verdade, um outro assunto, né, então é assim, o assunto que a gente vai estudar hoje, ele é a continuidade do assunto que a gente vinha estudando anteriormente, tá, então vamos lembrar, né, que até a aula passada o que a gente fez foi fechar aquele conteúdo de medida, tá certo? Onde a gente finalmente conseguiu construir uma medida na reta que nos permitisse medir, né, de certa forma, uma quantidade muito grande, a maior quantidade possível de subconjuntos da reta para as quais, para os quais era possível você medi-los de uma maneira adequada, né, e o que era uma maneira adequada, eu mostrei para vocês em termos de três condições que foi dado lá na segunda aula, né, e a gente demorou aí algumas aulas para a gente responder essa pergunta, né, foi uma coisa construtiva, começamos aí quase que do zero mesmo, né, definindo o que era uma medida, o que era uma sigma álgebra, né, que são os ambientes naturais, onde a gente define medidas, tá certo? E aí combinou que a gente conseguiu, né, usando uma função, a gente percebeu que a cada função crescente e contínua à direita, né, está associada uma pré-medida, que é definida na álgebra dos H intervalos, e depois essa pré-medida da origem, uma medida exterior, que por sua vez dá origem a duas medidas, né, uma medida de Borel e uma medida que a gente chamou de medida de Lebesgue-Stilts na reta, que de fato é o completamento daquela de Borel, ok? E aí por fim a gente finalizou estudando algumas propriedades dessa função, né, ou seja, dessas medidas, ok? Muito bem, então agora o que que acontece, pessoal? Dando prosseguimento a esse estudo, né, se a gente for olhar inclusive no livro do Follard, ou mesmo na apostila lá do professor Alexandre Nolasco que a gente está seguindo, vocês percebam lá que depois de medida vem o conceito de integração, né, e por que que isso acontece? Porque, haja vista que a gente aprendeu a medir conjuntos de conjuntos, subconjuntos de conjuntos arbitrários, basicamente, vocês vão perceber que a cada noção de medida que a gente tem, você tem uma correspondente noção de integração, tá certo? Então agora a gente vai começar a tratar de integração. Então, é... e faz todo sentido, né, porque vamos lembrar que quando vocês estudam aí funções rima integráveis, a definição, né, de função ser rima integrável dependia de aproximações das funções, e nessas aproximações você aproximava, né, a área do gráfico em termos de áreas de retângulos. E quando você for parar pra pensar, a área de um retângulo vai ser o quê? É a área da base, lembrando que a base é um subconjunto do domínio da função, vezes a altura, ok? Bom, aqui a gente vai estar trabalhando com funções que são definidas de x, que é um subconjunto, que é um espaço métrico, desculpa, que é um espaço de medida, tá certo? E o contradomínio dessas funções vão ser, num primeiro momento, a reta, e depois, inclusive, vão poder ser o conjunto dos números complexos. Então aquilo que vai... perceba que a gente já consegue, por exemplo, medir, digamos assim, a área de um retângulo em x cartesiano r, porque a gente sabe medir subconjunto de x, e na reta a gente sabe calcular a altura de um retângulo, tá certo? Então você consegue... a gente tem uma noção pra esse objeto, que era o ponto de partida pra você definir as integrais de rima, não é isso? Pois bem, ocorre que aqui a gente vai sim definir conceitos de integração ligados à medida, só que a definição vai ser outra, tá? Já adianto que não vai ser aquela mesma definição seguindo aquele mesmo procedimento da integral de rima. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui vai ser melhor. Por quê? Porque a gente vai conseguir integrar funções que não eram integráveis à rima, tá certo? E quando você tiver restrito as funções que são rima integráveis, as integrais que a gente vai estudar aqui, elas vão coincidir com aquelas. Ok? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é como se fosse uma extensão, quando você tiver limitado à reta, né? Há uma extensão das integrais de rima, tudo bem? Mas aqui, de fato, o que a gente vai fazer é muito mais abrangente, e a gente vai, basicamente, conseguir integrar funções reais definidas em cima de qualquer espaço de medida. Tudo bem? Muito bem. Só que o que que acontece? Quando a gente vai, veja, quando a gente foi medir os subconjuntos de um espaço de medida, você precisa ter critério pra você fazer isso. Pra você conseguir medir esse conjunto, aquele elemento precisa estar na sigma álgebra, que é o domínio da medida, não é isso? Caso contrário, você não sabe medir aquele cara. Então, da mesma forma, pessoal, que existem conjuntos que não são mensuráveis, porque você não consegue calcular a medida dele, também existem funções que você não vai conseguir calcular a integral delas, tá certo? Porque o comportamento da função é complicado, assim como o comportamento daqueles conjuntos que são mensuráveis não são, não é um comportamento adequado pra você conseguir medi-los, tudo bem? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vê quando a gente vai estudar a integração é a gente definir aquilo que vem a ser uma função mensurável, tá? Então, o que que vai ser uma função mensurável? Vai ser uma função que ela vai se comportar bem com respeito a sigma álgebra que tá no domínio e também no contradomínio, tá certo? E por ela se comportar bem, entre aspas, é claro que a gente vai fazer isso preciso daqui a pouco, pelo fato dela se comportar bem com respeito a essas sigma álgebras, ela vai ser passível de ser integrada, tá certo? Então, integral a gente vai definir daqui a uma ou duas aulas, né? Mas, pelo menos, o primeiro passo é a gente definir o que que vem a ser uma função mensurável, tá? Então, muito bem, vamos então pra definição. Então, conforme eu falei pra vocês, né, a gente vai definir e estudar o que a gente chama de funções mensuráveis entre dois espaços mensuráveis, tá? Então, essas funções mensuráveis, elas vão ser os morfismos entre espaços mensuráveis. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, eu vou grifar aqui, vou ressaltar essa palavra morfismos, tá? Por quê? Olha só, pessoal, quando a gente estuda, por exemplo, um curso aí de álgebra linear, o que são os morfismos dentro da teoria de álgebra linear são o quê? São os isomorfismos, né, de espaços vetoriais. Por quê? Porque quando você tem dois espaços vetoriais isomorfos, do ponto de vista da álgebra linear, esses dois caras são iguais, você não consegue ver diferença entre eles a despeito da natureza dos seus elementos, tá certo? Que pode ser diverso de um pra outro. Mas, do ponto de vista de álgebra linear, você tá olhando pro mesmo elemento, ok? Então, aquela aplicação que preserva a estrutura em questão é o que a gente chama de morfismo. Então, os morfismos na álgebra linear são os isomorfismos, certo? Não é à toa que o nome é esse, né, isomorfismo. Quando você tá estudando espaços métricos, os morfismos lá são o quê? São as isometrias, ou seja, são funções que preservam a distância entre os elementos do domínio e do contradomínio. Então, se você tem dois espaços métricos isomorfos, ou seja, se você consegue encontrar um morfismo, né, você consegue encontrar uma isometria entre dois espaços métricos, do ponto de vista dos espaços métricos, você tá olhando pro mesmo objeto, ok? Então, os morfismos lá são o quê? São as isometrias. São as funções que preservam a estrutura em questão. Quando você tá estudando topologia, os isomorfismos lá dentro são o quê? São os homomorfismos, né? Desculpa, são os homomorfismos, que são as aplicações contínuas com inversa contínua entre dois espaços topológicos. Por quê? Porque essas aplicações preservam a topologia dos espaços. Se você tem dois espaços homeomorfos, do ponto de vista da topologia, você tá olhando pro mesmo objeto, ok? Quando você tá estudando teoria de grupo, você tem os homomorfismos de grupos. Quando você tá estudando corpos, tem os homomorfismos de corpos, né? Então, aqui, como a gente introduziu uma nova teoria, que é um ponto de vista diferente sobre o qual olhar objetos matemáticos, né, que são os espaços mensuráveis, onde você tem um espaço e uma sigma álgebra, né? Então, a gente pode se perguntar quais que são os morfismos lá dentro. Ou seja, quais são as aplicações que preservam a estrutura de sigma álgebra no domínio e no contradomínio. Pois bem, essas aplicações vão ser justamente as funções mensuráveis, ok? E a respeito delas aí que a gente vai conversar a partir de agora. Só que antes da gente falar um pouco da definição, a gente precisa lembrar de uma coisa, olha. Perceba uma coisa, pessoal. Quando você tem uma função f entre dois subconjuntos, perceba que toda função entre o subconjunto x, entre o conjunto x e o conjunto y, ela induz uma função que a gente tem essa notação aqui, que é uma notação infeliz, inclusive, f a menos 1, que é uma função que está definida não de y em x, mas sim do conjunto das partes de y chegando no conjunto das partes de x, que é a coleção dos subconjuntos de y chegando na coleção dos subconjuntos de x. Como que a gente define essa função? Essa função, ela associa a cada subconjunto de y a imagem inversa dele pela função f, que é o que a gente chama de f a menos 1 de e. E esse daqui é o conjunto definido, como vocês já sabem, é o conjunto dos elementos de x, tal que f de x pertence a e. Tá certo? Então, o que que acontece? Então perceba que cada função de x e y, ela induz uma função, cuja anotação é essa, que sai do conjunto das partes de y e chega no conjunto das partes de x. O que que gera confusão aqui é que a anotação que a gente usa pra ela é a mesma que a gente usaria pra função inversa da função f, caso ela fosse objetiva. Só que perceba, eu tô falando que toda função de x e y induz uma função do conjunto das partes de y chegando no conjunto das partes de x, sem pedir que a função f seja objetiva. Então essa definição, ela se aplica mesmo quando a f não é objetiva. Por quê? Porque essa função, ela não é a função inversa da f. Caso a função f fosse objetiva, a inversa dela não teria esse domínio, seria o y. Seria o y, que é o contradomínio da f, e o contradomínio da f a menos 1 não seria o conjunto das partes de x, seria x, que é o domínio da f. Perfeito ou não? E ela pegaria um y, a definição também é diferente, ela levaria em f a menos 1 de y, que é o x, que é o único cara que quando você aplica a f nele dá o y. Correto ou não? Então perceba que aqui a gente tem um problema na anotação. Nesse momento eu tô usando essa anotação pra denotar essa função que eu tô falando. Não tô usando pra denotar a função inversa, porque eu nem sei se a função f era objetiva, tá? Então aqui eu tô ressaltando isso. Olha, tal função a qual aqui nos referimos não deve ser confundida, ela não deve ser confundida com a função inversa de f, cuja anotação é a mesma, mas tem como domínio o conjunto y, tá? É óbvio que existe uma relação entre essas duas funções. O que eu quero dizer? Imagina que a f é uma função objetiva, certo? Então se a f é uma função objetiva, não é difícil a gente provar que f a menos 1 de um elemento, de um subconjunto de y, é assim, quando você olha pra imagem de um subconjunto de y pela função f a menos 1, que é a inversa da f, isso daqui vai corresponder justamente a f a menos 1 de e, aonde essa f a menos 1 é essa daqui que eu tô falando, tá? Então é claro que esses dois objetos, não é que eles coincidem, mas esses dois conjuntos aqui coincidem quando você tá falando de, quando a função f é objetiva, tá? Mas quando a função f não é objetiva, mesmo assim você pode definir essa função, tá? Tudo bem, mas e daí? Por que eu tô falando dela, né? O interessante dessa função, pessoal, é que é o seguinte, essa função, ela pode ser, ela é uma função que preserva uniões, interseções e complementares entre os dois conjuntos, o x e o y, tá certo? O que eu tô querendo dizer? Deixa eu apagar isso aqui pra não ficar muito bagunçado. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, olha, essa função f a menos 1, ela é uma função que preserva uniões, interseções e complementares. O que eu quero dizer? Se você tem uma união, por exemplo, de subconjuntos, se você tem uma família ej contida em y, e você olha aqui pra essa união, quando j vai de 1 até infinito, por exemplo, f a menos 1 dessa união é igual à união dos f a menos 1 dos caras. Se fosse interseção, seria o mesmo, e se você aplica f a menos 1 no complementar de um subconjunto de y, isso aqui vai ser o complementar de f a menos 1 desse cara. Ou seja, essa função f a menos 1, ela preserva uniões, interseções e complementares. E a consequência disso, que é o que é mais importante pra gente, é que se você tiver n, uma sigma álgebra em y, então essa família aqui, que são as imagens inversas, que na verdade são as imagens diretas dos elementos de n por essa função f a menos 1 que eu acabei de falar pra vocês, ela vai ser também uma sigma álgebra, só que agora no conjunto x. Então essa função f a menos 1, ela é uma função que nos permite transferir sigmas álgebras de y pra x. Ou seja, quando você tem f minúsculo, uma função de x em y, essa função f a menos 1 que eu estou falando pra vocês, ela permite transferir sigmas álgebras do contradomínio da f pro domínio da f. Ok? Muito bem. Dito isso, isso é uma observação que a gente vai usar daqui a pouco. Então o que acontece? Agora realmente a gente vai definir o que vem a ser uma função mensurável entre dois espaços mensuráveis, tá? Então vamos considerar aqui xn um espaço mensurável, yn também um espaço mensurável. Então m é uma sigma álgebra em x e n é uma sigma álgebra em y. Ok? Bom, a gente fala que uma função f de x em y ela é mn mensurável, ou seja, a gente deixa claro com respeito a quais sigmas álgebras no domínio e no contradomínio, a mensurabilidade se refere. Por quê? Porque na definição de mensurabilidade vai entrar de maneira determinante quem que é a sigma álgebra no domínio e quem que é a sigma álgebra no contradomínio, tá certo? Então a gente fala que essa função f ela é mn mensurável, ou simplesmente mensurável, se ficar claro com respeito a quais sigmas álgebras a gente está trabalhando, tanto no domínio quanto no contradomínio, quando aconteceu o seguinte, quando? Basicamente é assim, quando a imagem inversa de todo elemento da sigma álgebra do contradomínio pela função f é um elemento da sigma álgebra do domínio. Ou seja, se para todo e pertencente a n, a imagem inversa de e pela função f pertence a n. Tá certo? Então se a gente for fazer aqui um desenho, como é que fica aqui essa brincadeira, né? Fica mais ou menos assim, olha. Imagina que você tem aqui um conjunto, vamos desenhar de outra cor, imagina que você tem aqui um conjunto x, que tem uma sigma álgebra m nele, e aqui você tem um conjunto y, que tem uma sigma álgebra m nele, tá? Quando que essa, e você tem aqui uma função f, opa, você tem aqui uma função f entre esses dois caras. Quando que essa função f vai ser mensurável? Quando? Para todo e, que é um elemento, para todo e, elemento da sigma álgebra que você tem no contradomínio, quando você puxar a imagem inversa dele pela função f, por exemplo, faz de conta que é esse conjunto aqui, f é menos um de e. ou seja, a f ela pega todo mundo daqui e aplica aqui, tá? Então, a f vai ser mensurável se para todo elemento de e, quando você puxar a imagem inversa dele pela função f, você vai estar olhando para um conjunto que é um elemento da sigma álgebra m, tá? Isso que uma função mensurável faz. Beleza? Tá claro? É só isso, é uma definição muito simples, ok? Muito bem, agora vamos ver uma observação muito importante, eu vou ter que apagar porque eu quero fazer um outro desenho aqui e não vou ter espaço. A observação que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte, olha, é muito claro, né, da definição que vale o seguinte, se você tem que f é uma função m e n mensurável entre dois conjuntos x e y, ou seja, em x eu estou considerando a sigma álgebra m, em y eu estou considerando a sigma álgebra m, tá? E se você tiver que g é uma função n e o mensurável entre o contradomínio da f e um outro conjunto que é o z, lembrando que aqui eu estou considerando em y a mesma sigma álgebra que eu estava considerando na f, e aqui em z eu tenho uma sigma álgebra o, subintensa, tá? Então a composta g bola f de x em z, ela vai ser m, o mensurável, tá? Ou seja, compostas de funções mensuráveis são mensuráveis desde que você preste atenção nas sigma álgebras nos domínios e nos contradomínios, ok? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se você tem aqui, por exemplo, m um conjunto, você tem n um outro conjunto, e você tem o um outro conjunto. Você tem uma função f de m em o que é mensurável, considerando no m a sigma álgebra m e no n a sigma álgebra n cursivo, tá? E você tem uma outra função g que ela está definida de n em o e ela é n desculpa, aqui, isso aqui não é... Deixa eu só usar a mesma anotação, tô me confundindo aqui. Aqui a f, ela está definida de x em y e a g está definida de y em z. E a z e a g, ela é mensurável entre o y considerando a sigma álgebra n e o z considerando a sigma álgebra o, ok? Então, é fácil a gente ver que a composta, né? Que é a função g bola f, ou seja, primeiro você... f bola g, né? Primeiro você... g bola f. Primeiro você aplica a f e depois você aplica a g. Então, você pega um x minúsculo, aplica f de x nele e chega aqui e depois você aplica a g nesse cara e chega em g de f de x, né? Que é g bola f de x. Então, essa função aqui, ela é m, o, mensurável, tá? Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, quando você pegar um elemento aqui do contradomínio, tá? Vou chamar aqui de e, um subconjunto, um elemento de o, quando você... A pergunta que fica é será que g bola f a menos um de e, será que isso aqui pertence a m? Será que eu vou poder falar isso no final? Veja, quem que é g bola f a menos um de e? Isso aqui é a mesma coisa que f a menos um, de g a menos um de e, tá? Lá em teoria dos conjuntos, vocês veem isso. E agora perceba o seguinte, como a g, ela é n o mensurável, a imagem inversa de e pela função... A imagem inversa de e pela função g, que é esse conjunto aqui, ele vai ser um elemento... Então, esse cara aqui é um cara que eu peguei na sigma álgebra o, esse cara, pelo fato de g c, é n o mensurável, esse cara pertence a m. Então, esse cara aqui pertence a m. Ora, mas a f, ela é m, n mensurável. Então, a imagem inversa de todo mundo da sigma álgebra n é um elemento de m, tá certo? Pela função f. Em particular, quando você tomar a imagem inversa desse cara, puxar para trás, você vai ter um conjunto que vai ser f a menos um de g a menos um de e. E aí, como esse cara está em n, tudo isso daqui vai pertencer a m. Então, sim, esse cara vai pertencer a m para todo o e subconjunto, todo o elemento de o. Ou seja, g bola f é uma função MO mensurável. Tudo bem? Acabamos de provar isso. Simplesinho, não tem muita dificuldade. Ok? 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 Muito bem. Bom, agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai caminhar no sentido de tentar simplificar a nossa vida na verificação se uma função é ou não mensurável. Ou seja, dada que você conhece uma função entre dois espaços mensuráveis, a gente vai tentar simplificar o processo de verificação se essa função é ou não mensurável. Tudo bem? Bom, pela definição, para que uma função f de x em y seja m e n mensurável, a imagem inversa de todo o elemento de n tem que ser um elemento de n. Mas agora aqui a gente vai tentar facilitar um pouco a vida. Por exemplo, imagina que você tenha f uma função entre dois espaços mensuráveis, mas que você tenha uma informação adicional nessa sigma álgebra aqui no contradomínio, que é a sigma álgebra n. Imagina que você saiba que essa sigma álgebra aqui ela é gerada por uma família de subconjuntos de x, e, cursivo, tá? Então se n é a sigma álgebra gerada por e, que é uma família de subconjuntos de x, então essa função f ela vai ser m e n mensurável, lembrando que n é a sigma álgebra gerada por e, sei somente se f a menos um de e, sei somente se a imagem inversa de todo o elemento, não da sigma álgebra n toda, mas apenas daquele conjunto que gera pertence a m. Ou seja, você está falando o seguinte, olha, quando você sabe que a sigma álgebra no contradomínio é gerada por uma família de conjuntos, você não precisa verificar que todo mundo da família de conjuntos, você não precisa verificar que todo mundo da sigma álgebra, as imagens inversas, são elementos de m. Basta você fazer essa verificação para aqueles elementos de uma família que gera a sigma álgebra em questão. Então perceba que é algo muito mais simples, porque você vai ter que fazer essa verificação para uma família muito menor de subconjuntos, porque em geral a família n é muito maior do que a família e. Está certo ou não? Então vamos lá, vamos tentar fazer essa demonstração. Então, bom, é um c e somente c. Então a gente vai primeiramente supor que a f é uma função mn mensurável e vai tentar verificar que f a menos um de e pertence a m para todo elemento de e. Bom, isso aqui é trivial, não precisa escrever uma linha para isso. Por quê? Pela definição. Ora, já que a gente sabe que a função f é mn mensurável, então a imagem inversa de todo elemento de n pertence a m em particular daqueles caras de e. Por quê? Porque, ora, se você sabe que a sigma álgebra n é gerada por e, então é claro que o e está contido aqui dentro. Então quando você toma qualquer elemento de e, esse cara também é um elemento de n. Então por definição, já que a sua hipótese é que a f é mensurável, então a imagem inversa desse e que você tomou aqui dentro, ele vai ser um cara de m, tá certo? Pela definição. Então a ida é trivial, não precisa fazer nada. Agora vamos olhar para a volta. Na volta sim. Na volta a gente tem que fazer alguma coisa porque a nossa hipótese é algo que a princípio é mais fraco do que o que a gente quer provar, tá certo? O que é hipótese para a gente agora aqui na volta, né? Na volta, a nossa hipótese é que para todo elemento de e cursivo, a imagem inversa desse cara pela função f é um elemento de n e o que a gente quer provar é que f é mn mensurável, ou seja, a gente quer provar que para todo e, elemento de n cursivo, f a menos um de e, pertence a m. É isso aqui que a gente quer provar, ok? Então como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso aqui da seguinte forma, ó, perceba o seguinte, lembra que eu falei para vocês que a função f a menos um que está definida do subconjunto, do conjunto das partes de y chegando no conjunto das partes de x, ela é uma função que preserva interseções, uniões e complementares. Isso faz com que, se você considera a família das imagens inversas, desculpa, se você considera a família dos f a menos um de e para e, é assim. Isso, na verdade é um pouquinho diferente. Eu ia falar uma coisa que era verdadeira, mas que não iria nos ajudar aqui nesse momento, tá? Vamos fazer o seguinte, olha, vamos considerar o a família dos subconjuntos de y, cuja imagem inversa dele pela e pertence a n, certo? O que eu quero fazer? Eu quero provar que a f é uma função n, n mensurável, então o que eu quero fazer? Eu quero provar no final das contas que o n, ele está contido em o, porque o que eu quero provar é que para todo o e pertencente a n, esse e tem essa propriedade que caracteriza os elementos de o. Então se eu provar isso daqui, eu vou estar provando justamente que os elementos de n são todos eles, todos eles têm essa propriedade, portanto a f vai ser n, n mensurável. Então tudo o que eu preciso fazer é provar isso aqui, ok ou não? Muito bem, agora tem uma coisa, observa que esse conjunto o aqui, ele é um conjunto que tem estrutura de sigma álgebra, por que que ele tem estrutura de sigma álgebra? É assim, é pelo fato de que essa função f é menos um, ela preserva interseções, uniões e complementares. Então perceba só, se você tem uma família de, por exemplo, pega uma família EJ de elementos de O, o que que você sabe? Você sabe que f é menos um de todos eles pertence a n, certo? Ora, mas m é uma sigma álgebra, então quando você considera a união desses caras, você ainda vai ter um elemento de n. Só que como a f é menos um preserva uniões enumeráveis, qualquer tipo de união em particular as enumeráveis, essa união nada mais é do que o f é menos um da união dos EJ, tá certo? Ora, mas então você chegou à conclusão, mas veja, se f é menos um da união dos EJ pertence a M, então isso implica que a união dos EJ pertence a M também, pertence a M, desculpa, se f é menos um da união dos EJ pertence a M, então esse conjunto aqui que é a união dos EJ pertence a O, correto ou não? Por quê? Porque ele tem essa propriedade aqui, olha, f é menos um dele pertence a M. Ora, com isso então você foi capaz de mostrar que se você pega uma família em O enumerável, então a união desses caras também é um elemento de O, e com isso você provou um dos itens para que o O seja uma sigma-álgebra e que ela é fechada por complementares e é direto também, tá? Por esse mesmo motivo. Então, não é difícil a gente ver que realmente não está provado, mas não é difícil a gente ver que realmente o O é uma sigma-álgebra, tudo bem? em Y. E aí, o que que acontece? Por hipótese, a gente está supondo que essa família E está contida em O, por quê? Porque por hipótese, todo elemento de E cursivo tem essa propriedade que caracteriza os elementos de O, então a nossa hipótese é essa daqui, certo? Ora, mas como O é uma sigma-álgebra que contém o E, lembrando que a sigma-álgebra gerada por E é a menor sigma-álgebra que contém o E, com isso a gente chega à conclusão que a sigma-álgebra gerada por E, que é essa daqui, ela está contida também em O, tá certo? Ora, mas então com isso a gente provou que o N está contido em O e acabou a nossa demonstração. Tudo bem, pessoal? Então perceba que não foi assim tão complicado, ou seja, quando você quiser provar que uma função entre dois espaços mensuráveis ela é mensurável, se você tiver a informação que o contradomínio é uma sigma-álgebra gerada por uma família de conjuntos, basta você verificar que as imagens inversas dos elementos dessa família são elementos da sigma-álgebra que está lá no domínio. Beleza? Então essa proposição ela é muito útil para a gente. Bom, um corolário desse resultado. Um corolário desse resultado é o seguinte, se você tem que que X e Y são espaços topológicos ou métricos, tanto faz. Então toda função F que ela é contínua de X e Y então ela vai ser Borel X, Borel Y mensurável. Ou seja, se você considerar a sigma-álgebra de Borel tanto em X quanto em Y então toda função contínua ela vai ser mensurável. Ok? Isso é muito interessante, pessoal, porque aqui em teoria da medida quanto mais a gente conseguir estabelecer relação entre teoria da medida e topologia o melhor vai ser, tá? Porque é justamente essa relação entre eles que faz dessas teorias é isso que valoriza na verdade o estudo da teoria da medida, tá certo? Essa relação dela com a topologia. Tudo bem? Bom, isso aqui é uma digamos assim que é um corolário imediato desde que você lembra que a continuidade entre funções de espaços métricos ou topológicos é caracterizado pelo fato de que uma função entre dois espaços métricos ou topológicos é contínua sem somente ser a imagem de todo aberto do contradomínio é um aberto do domínio. Ok? Então, isso aqui é um exercício de espaços métricos que vocês podem olhar provavelmente se já fizeram isso aqui uma vez na vida. Tudo bem, pessoal? Então, realmente funções contínuas entre espaços métricos são sempre mensuráveis com respeito às topologias às sigmas álgemas de Borel. Ou seja, se você estiver construindo se você estiver considerando medidas de Borel se você tiver que x é um conjunto e você está considerando nele uma medida de Borel e você tem uma função de x na reta então, qualquer função contínua definida nesse conjunto ela vai ser elegível de ser integrada. Você vai conseguir calcular a integral dela na pior das hipóteses essa integral vai dar mais infinito ou menos infinito mas a função é regular o suficiente para você conseguir calcular a integral dela. Tá certo, pessoal? Isso já coloca as funções contínuas numa classe extremamente importante. E já mostra que a classe das funções mensuráveis é uma classe importante. Por quê? Porque ela contém funções interessantes. Beleza? Muito bem, continuando, né? Então, o que que acontece? Vai ser muito comum aqui a gente trabalhar com funções reais porque aqui a gente está pretendendo calcular integrais de funções e integrais de funções só faz sentido quando o contradomínio tem certas propriedades em particular se for, por exemplo, a reta ou então o conjunto dos números complexos. Ok? Então, é sempre importante a gente estudar a mensurabilidade de funções cujo contradomínio ou seja, no primeiro momento a reta e depois o c. Beleza? Então, a gente vai estabelecer aqui uma convenção. Se você tiver xm um espaço mensurável e f uma função de x em r então a gente fala que a função f ela é m mensurável ou apenas mensurável se ela for mbr mensurável. Ou seja, quando você fala que uma função de x em r ela é m mensurável você subentende que a sigma álgebra que você está considerando no contradomínio é a sigma álgebra de Borel. Certo? Você não precisa ficar escrevendo isso o tempo todo porque é uma convenção para facilitar aqui a anotação. Quando você tiver f uma função de x em c a definição é análoga. Ou seja, f uma função de x em c ela vai ser mensurável se ela for mbc mensurável com respeito a sigma álgebra de Borel em c. Ok? Então em particular pessoal uma função de r em c ela vai ser Lebeg mensurável respectivamente Borel mensurável se ela for mensurável com respeito a sigma álgebra de Lebeg na reta do domínio e a sigma álgebra de Borel no contradomínio porque lembra Lebeg mensurável subentende-se que aqui em c eu estou considerando a sigma álgebra de Borel porque é sempre essa a definição e aí esse Lebeg na verdade ele se refere a sigma álgebra do domínio que é a reta tá? Então ela vai ser Lebeg mensurável se ela for lbc mensurável e ela vai ser Borel mensurável se ela for brbc mensurável certo? Então esse Borel ele se refere a sigma álgebra do domínio porque no contradomínio eu sei que é sempre a sigma álgebra de Borel tudo bem? Muito bem essa definição é muito boa muito interessante só que ela dá margem a um probleminha que vocês tem que saber administrar tá certo? Que é uma observação que já vista que a gente fez essa convenção já vista que a gente tenha uma vez que a gente tenha feito essa convenção a gente precisa ficar atento ao seguinte olha segundo essa definição de Lebeg mensurabilidade de uma função quando você tem duas funções Lebeg mensuráveis da reta na reta então não necessariamente a composta delas também vai ser Lebeg mensurável e por que que eu estou falando isso? Pelo seguinte observa só uma coisa então aqui você tem uma função aqui você tem uma função da reta opa você tem então F uma função da reta na reta e você tem G uma função da reta na reta então aqui a coisa funciona assim você tem aqui F uma função da reta na reta e você tem G uma função da reta na reta certo? e aí a gente está querendo falar da composta delas a composta pode ser definida pela definição a composta vai ser G bola F e o que eu estou falando é o seguinte se a F ela é Lebeg mensurável e a G é Lebeg mensurável não necessariamente G bola F vai ser Lebeg mensurável por que? presta atenção para G bola F ser Lebeg mensurável o que que tem que acontecer? tem que valer pessoal que G bola F vou até escrever aqui em cima que tem mais espaço o que teria que valer é o seguinte é que G bola F a menos 1 de todo o boreliano da reta de E onde E ele é um subconjunto da sigma álgebra de Borel da reta teria que ser um elemento da sigma álgebra de Lebeg na reta porque o domínio da G bola é esse conjunto aqui então se eu pegar um E aqui um boreliano a imagem inversa dele pela G bola F que é o G bola F a menos 1 de E teria que ser um Lebeg mensurável certo? só que tem uma coisa quem que é G bola F a menos 1 de E G bola F a menos 1 de E é o seguinte G bola F a menos 1 de E vai ser o que? vai ser F a menos 1 de G a menos 1 de E certo? só que tem uma coisa a G a informação que eu tenho é que ela é Lebeg mensurável Lebeg mensurável ou seja a imagem inversa de E pela função G eu sei que a informação que eu tenho é que ele é um elemento de L que é a sigma álgebra de Lebeg na reta porque quando eu falo que G é Lebeg mensurável no domínio da G a sigma álgebra em questão que eu estou considerando é a sigma álgebra de Lebeg na reta certo? e aí a pergunta que fica é será que F a menos 1 desse cara vai ser um cara na sigma álgebra de Lebeg na reta ou seja será que esse cara pertence a L não tenho nenhuma garantia disso porque a hipótese que eu tenho na F é que ela é Lebeg mensurável mas por ela ser Lebeg mensurável pela convenção que a gente fez o que eu sei é que ela é assim ela é mensurável com respeito a sigma álgebra de Lebeg no domínio e a sigma álgebra de Borel no contradomínio então o que eu sei é que a imagem inversa de todo o Boreliano da reta que é um Lebeg mensurável e esse cara aqui que é o G a menos 1 de E eu não tenho nenhuma informação se ele é um Boreliano eu sei que ele é Lebeg mensurável porque a G é Lebeg mensurável mas eu não tenho certeza se esse conjunto pertence a sigma álgebra de Borel se eu tivesse beleza eu teria certeza absoluta que isso aqui é verdadeiro mas como eu não tenho essa garantia não tem nada que garanta pra mim que G f a menos 1 de E pertence a L ou seja segundo a convenção que a gente fez a composta de duas funções Lebeg mensuráveis não necessariamente o E tá certo? então perceba aqui eu só estou falando isso se E é um elemento da sigma álgebra de Borel então o que eu preciso provar é que f a menos 1 de E é um Boreliano desculpa o que eu preciso provar o que eu precisaria provar só tem um pequeno espera só um pouquinho isso olha só aqui não é F aqui é G isso aqui está errado isso aqui é G isso aqui também o que eu preciso é que G ok? então de fato se E é um Boreliano que está aqui no contradomínio da G o que eu sei é que G a menos 1 de E pertence a L isso eu tenho certeza porém nada garante que ele pertence a sigma álgebra de Borel e sem essa garantia não tem como eu saber se ah ah tá é porque aqui eu não aqui eu escrevi tudo trocado pessoal bom não deixa de ser verdadeiro tá é que o desenho eu fiz diferente né aqui na verdade onde é F eu tenho que ler G então ou eu altero aqui ou altero aqui tá eu vou alterar essa daqui pra eu vou fazer assim eu vou trocar não tem nenhuma garantia de que primeiro eu aplico a F depois a G G bola F o será de fato né se E pertence a sigma álgebra de Borel G a menos 1 de E pertence a L porém nada garante que G a menos 1 pertence a sigma álgebra de Borel e sem essa garantia não tem como eu falar que G bola F a menos 1 que por sua vez é F a menos 1 de G a menos 1 de E não tem como eu falar que isso pertence a G a menos 1 de F a menos 1 de E não tem como eu garantir que isso pertence a L tá então assim pra que a composta de duas funções mensuráveis da reta na reta sejam mensuráveis o que eu preciso é que a F ela é assim ou eu preciso que a G seja Borel mensurável porque aí sim a imagem inversa de um Boreliano vai ser um Boreliano e tendo essa certeza a imagem inversa do F desse Boreliano pela F vai ser um Lebeck mensurável então assim se a F é Lebeck mensurável e a G é Borel mensurável então aí sim a composta vai ser mensurável vai ser Lebeck mensurável certo? enfim isso aí confunde um pouco mas não tem como falar de maneira diferente tá? bom uma proposição pessoal pra gente ficar pensando é o seguinte olha se você tem que XM ele é um espaço mensurável e F é uma função entre X e R então pra você verificar que a F é uma função mensurável ou seja considerando em X a sigma álgebra em M e em R a sigma álgebra de Borel então pra você verificar que essa função é M mensurável você não precisa verificar que a imagem de todo do Boreliano é um elemento de M basta você verificar que a imagem inversa de qualquer desses conjuntos desses tipos aqui são mensuráveis então por exemplo se as imagens inversas dos intervalos semi-finitos abertos de todos os intervalos semi-finitos abertos forem elementos de M então isso já é suficiente pra que a F seja M mensurável a mesma coisa vale para os intervalos semi-finitos fechados e esse semi-finito pode ser tanto de um lado tanto a esquerda quanto a direita tá certo pessoal e por que que isso aqui é verdadeiro não preciso nem fazer a demonstração disso é porque a gente lembra que essa família aqui a família desses intervalos ela por exemplo ela gera a sigma álgebra de Borel então a a sigma álgebra gerada a sigma álgebra gerada por essa família é justamente a de Borel então a luz daquela proposição que a gente fez pra você verificar que a função F ela é MBC MBR mensurável basta você verificar que as imagens inversas dos elementos de uma família que gera a sigma álgebra de Borel por exemplo esses caras são elementos de M tá certo pessoal muito bem então com isso a gente enfim fechou essa parte de de mensurabilidade essa primeira parte de mensurabilidade tá ok muito bem pessoal vamos dar prosseguimento então né bom então a gente já definiu o que que vem a ser uma função mensurável agora a gente vai definir o que que significa uma função mensurável ser o que que significa uma função ser mensurável em um elemento da sigma álgebra tá porque as vezes pessoal a função ela não é mensurável por conta dela se comportar mal com respeito a sigmas álgebras no domínio no contradomínio mas quando restrito a um subconjunto de X tá certo que seja um elemento da sigma álgebra eventualmente pode ser que a função F quando restrita aquele conjunto ela se comporte bem tá então por isso que a gente define essa noção né então se você tem XM seja XM um espaço mensurável e F uma função de X em R ok então a gente diz que se E for um elemento de M então a gente fala que F é uma função mensurável em E tá certo F é uma função mensurável em E se por um acaso F a menos 1 de B interseção com E for mensurável para todo B elemento da sigma álgebra de Borel no contradomínio ou seja para todo B quando você tomar contido aqui na sigma álgebra de Borel quando você olhar para a imagem inversa dele se o pedaço dessa imagem inversa que intercepta E for um elemento da sigma álgebra então isso daí é suficiente para você falar que a função F ela é mensurável em E tá perceba pessoal que se por um acaso quando você olhar para a imagem inversa de B se você pega um B de tal forma que a imagem inversa dele não intercepta o E então essa condição já vai ser naturalmente satisfeita porque F é menos 1 de B interseção com E vai ser vazio e o vazio é sempre um elemento da sigma álgebra M então quando você está falando de mensurabilidade em um conjunto E você só está olhando para o comportamento da função naquele conjunto porque fora daquele conjunto não vai interessar o comportamento da função ela pode ser esquisita o quanto for tá certo? muito bem então agora o que acontece vamos tentar ver um pouco a respeito de mensurabilidade e famílias de funções então veja bem imagina que você tenha X um conjunto e vamos considerar uma família Y alfa e N alfa uma família de espaços mensuráveis então perceba que aqui cada um dos N alfas ele é uma sigma álgebra diferente no Y alfa tá certo? e vamos considerar uma família F alfa de funções definidas de X em Y alfa ok? então existe uma menor sigma álgebra em X deixa eu colocar para cá isso aqui então existe uma menor sigma álgebra em X segundo a qual todas as funções elas são mensuráveis ok? então aqui pessoal vamos só para a gente entender o que é que está acontecendo aqui é o que está acontecendo o seguinte é deixa eu colocar aqui de outra cor você tem o que está acontecendo você tem X um conjunto ok? e aí você tem uma família de funções de X cada uma delas chegando num espaço mensurável diferente então você tem por exemplo uma função F que sai de X e chega em Y alfa essa função é a F alfa você tem uma outra função que sai de X e chega em Y beta que é a função F beta você tem uma função que sai de X e chega em Y gama que é a função F gama e você sabe que esse conjunto X aqui a princípio você não está considerando ele com nenhum tipo de estrutura você não está considerando uma sigma álgebra nele ele é pura e simplesmente um conjunto ao passo que cada um desses conjuntos Y alfa beta gama enfim todos os elementos dessa família eles são espaços mensuráveis então em cada um deles você tem uma sigma álgebra ok então a pergunta que fica é será que você não consegue definir uma sigma álgebra em X segundo a qual todas essas funções elas serão mensuráveis quando você considerar no domínio essa sigma álgebra da qual a gente está falando pergunta aí uma segunda pergunta será que não existe uma menor sigma álgebra que você possa definir em X que faz esse serviço porque veja você poderia colocar em X a sigma álgebra dada pelo conjunto das partes de X que sem dúvida ela responderia positivamente a essa pergunta certo toda e qualquer função definida em X chegando onde quer que seja se você definir em X a sigma álgebra dada pelo conjunto das partes toda função vai ser mensurável porque a imagem inversa de todo elemento da sigma álgebra do contradomínio vai ser sempre um subconjunto de X então vai pertencer ao conjunto das partes então é claro que responder positivamente essa pergunta não é digamos assim difícil e mesmo relevante o que é relevante é você saber qual que é a sigma álgebra mais econômica que faz isso ou seja qual que é a menor sigma álgebra que você pode definir aqui que faz com que todas essas funções fiquem mensuráveis ok pois bem é isso daqui que a gente está tentando responder nesse momento tá então existe sim uma menor sigma álgebra menor hein uma menor sigma álgebra em X segundo a qual todas as f alfas são mensuráveis agora a pergunta é que sigma álgebra é essa ora você vai colocar dentro dessa sigma álgebra apenas os elementos que você precisa colocar e ninguém mais não vai ter ninguém sobrando então como é que você faz ora só a gente raciocinar você não quer que cada uma dessas funções sejam mensuráveis então você vai precisar necessariamente colocar a imagem inversa de cada um dos elementos das sigmas álgebras que estão no contradomínio e você vai ter que fazer isso para a função f alfa para a função f beta para a função f gama e para todos os elementos dessa família aqui então é por isso que essa sigma álgebra tem que conter a imagem inversa de cada um dos f alfas tá certo pelas funções tem que conter desculpa a imagem inversa de cada um dos elementos de n alfa por cada uma das funções em questão certo então você vai ter que incluir o f alfa menos um de e alfa para todo e alfa pertencente a sigma álgebra que está lá no contradomínio e depois você faz o alfa varrer todas as funções todos os elementos do conjunto de índices A certo ora só que quando você faz isso você tem uma família de subconjuntos de x que você não sabe se tem estrutura de sigma álgebra então o que você faz você toma a sigma álgebra gerada por essa família então a sigma álgebra da qual a gente está falando que é aquela sigma álgebra que a gente vai chamar de sigma álgebra gerada por essa família de funções ela é uma sigma álgebra gerada por essa família aqui ou seja pela família das imagens inversas dos elementos de cada uma das sigmas álgebras no contradomínio quando você fazer quando você varrer todos os elementos da família em questão tudo bem pessoal então essa é a chamada sigma álgebra gerada pela família F alfa pela família de funções F alfa tudo bem esse tipo de coisa pessoal também é muito por isso que eu falei que quando a pessoa já fez um curso de topologia o que não é comum inclusive quando fez um curso de topologia geral um curso de topologia mesmo não estou falando de espaços métricos estou falando de um curso de topologia geral quando você teve oportunidade de fazer levar essa disciplina fica mais fácil porque você consegue fazer um paralelo muito estreito entre topologia geral e teoria da medida por exemplo quando você tem uma família quando você tem um conjunto x e você tem uma família de funções que sai desse conjunto e chega em espaços topológicos diferentes existe uma menor topologia que você pode definir em x que faz com que todas as funções fiquem contínuas por exemplo isso daí é o que a gente costuma chamar de a topologia gerada induzida por essa família de funções aqui é o mesmo conceito só que você troca funções contínuas por funções mensuráveis e espaços topológicos por espaços mensuráveis mas assim é basicamente o mesmo tipo de resultado tudo bem pessoal? então vamos ver aqui um exemplo onde a gente vai ver que na verdade a gente já viu esse tipo de a gente já viu esse tipo de como é que se diz de conceito a gente só não viu com essa roupagem mas a gente já viu esse conceito tá certo? então por exemplo imagina que você tem x o conjunto dado pelo produto cartesiano dos x alfa para alfa pertencente a A tá certo? então a sigma álgebra produto nos m alfas então imagina que cada um dos x alfas ele está munido de uma sigma álgebra m alfa então esse conjunto x aqui quando você considera a sigma álgebra produto nele nada mais é do que a sigma álgebra gerada pela família das alfa projeções e por que que isso acontece? porque se vocês lembrarem da definição da sigma álgebra produto a primeira que a gente deu ela é justamente a sigma álgebra gerada pela família das imagens inversas dos elementos de cada um dos e alfas pertencente a A quando você faz o alfa varrer todos os todos os os elementos do conjunto de índices então ele é a imagem inversa dos elementos aqui desculpa dos elementos de m alfa é a imagem inversa de cada um dos elementos das sigma álgebras pelas alfa projeções então quando você olha pra essa definição né e quando você olha pra essa daqui você percebe que realmente a sigma álgebra produto é de fato a sigma álgebra gerada pela família das alfa projeções tá certo pessoal? muito bem então agora vamos aqui pra uma proposição que basicamente é uma proposição que enuncia uma coisa extremamente importante que também tem paralelo com espaços métricos com com espaços topológicos tá certo? com topologia e é o seguinte olha imagina que você tem xm um espaço mensurável e imagina que você tem uma família de espaços mensuráveis y alfa cada um deles munido de uma sigma álgebra n alfa tá certo? então o que que acontece imagina ainda que você tenha y a família das a família dos produtos cartesianos o y ele nada mais é do que o produto cartesiano de todos esses y alfas aqui ok? e vamos considerar em y a sigma álgebra produto das n alfas que são as sigmas álgebras aqui e pi alfa as alfa projeções de y em cada um dos y alfas ok? então o que que diz o teorema? a f de x em y ela vai ser m e n mensurável lembrando que n é a sigma álgebra produto em n c e somente c cada uma das coordenadas dessa função ou seja cada uma das 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 composições de f com as alfa projeções elas forem funções m n alfa mensuráveis pra todo alfa pertencente a então vamos com calma pra gente entender o que que é que tá sendo dito aqui tá? o que tá sendo dito aqui pessoal é o seguinte olha imagina que você tem aqui x um conjunto vou simbolizar aqui o meu conjunto x por essa reta certo? e imagina que você tenha um produto cartesiano aqui de alguns subconjuntos eu vou simbolizar simplesmente por dois tá? então a minha família dos y alfas vai ser pura e simplesmente o conjunto y1 que tá aqui e o conjunto y2 que tá aqui ok? e aí eu sei que eu tô considerando aqui o meu conjunto y que ele é nada mais do que o y1 cartesiano y2 então já conseguiu identificar todo mundo aqui x é esse cara aqui a família em questão no meu caso só tem dois espaços que é a família y1 n1 que é o espaço mensurável y1 n1 e o espaço mensurável y2 n2 tá? então em y1 eu tenho uma sigma álgebra n1 em y2 eu tenho uma sigma álgebra n2 e aqui nesse produto cartesiano eu tenho a sigma álgebra produto beleza? que a gente tá simbolizando por n e imagina que eu tenho uma função f que sai de x e chega no produto cartesiano tá aqui beleza? minha função f ela pega um elemento x minúsculo do domínio e leva num x maiúsculo e leva num f de x que é um cara que tem uma coordenada f1 de x desculpa uma coordenada f2 de x aqui em y2 e uma coordenada f1 de x aqui no y1 ok? e perceba pessoal que de tabela a gente tem outras duas funções definidas aqui que são as coordenadas de f perceba que essa função f aqui ela se escreve como sendo aqui eu vou só trocar os números aqui tá? porque onde era 1 eu botei 2 e vice-versa tá? então aqui o correto era que isso aqui fosse y1 e que isso daqui fosse y2 tá legal? e aí eu sei que esse daqui é o f1 de x e esse daqui é o f2 de x então perceba pessoal que essa minha função f ela tem duas coordenadas f1 de x e f2 de x aonde você pode perceber que o f1 de x ele nada mais é do que primeiro você aplica f em x e depois você aplica a projeção com respeito a primeira coordenada porque a primeira a projeção com respeito a primeira coordenada pega esse ponto e joga aqui perfeito? então essa daqui é a f1 e a f2 é justamente primeiro aplica a f e depois aplica pi2 tá? essa daqui é a pi1 que faz isso essa aqui é a pi2 que faz isso ok pessoal? bom o que que o que que tá falando esse resultado? esse resultado tá falando assim olha f é uma função mensurável sem somente ser cada uma das funções coordenadas o são beleza? a gente já viu coisa parecida com isso? sim todos vocês já viram quando vocês fizeram um curso de espaços métricos vocês lembra quando vocês tinham por exemplo uma função de r chegando em r2 ora vocês estudaram o resultado que é o seguinte se você munir o r2 com a métrica produto que é a métrica do máximo basicamente tá certo? então a função f ela é contínua c e somente c as suas coordenadas são contínuas ok? isso daí também se 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 extrapola também pra espaços topológicos também tá bom? pra funções contínuas entre espaços topológicos pois bem aqui é a mesma coisa que tá acontecendo rigorosamente a mesma coisa só que você troca continuidade por mensurabilidade e você troca espaços métricos por espaços mensuráveis ok? então a gente vai querer provar que a f é contínua c e somente c cada uma das suas coordenadas o são quer dizer não tem nada mais natural do que isso nada mais natural do que esperar que isso seja verdadeiro beleza? então muito bem qual que é a dificuldade? a dificuldade é que a gente tá enunciando isso numa digamos assim num ponto de vista extremamente geral onde você pode ter na verdade um produto cartesiano não apenas de dois espaços mas sim de uma quantidade arbitrária de espaços ok? pode ser uma quantidade pode ser um produto cartesiano de uma quantidade não enumerável de espaços mensuráveis inclusive tá? então muito bem como é que a gente prova isso daí? então vamos ver aqui a demonstração não é muito comprida tá? não é nem comprida nem difícil então tá aqui olha imagina que você vamos fazer a ida que é o mais fácil imagina que a f é uma função mensurável tá? bom então todas as funções coordenadas f alfas também vão ser mensuráveis por quê? porque elas vão ser as compostas de duas funções mensuráveis porque a f por hipótese ela é mensurável e a pi alfa você tá supondo que ela é mensurável desculpa você tá supondo que a f é mensurável e as pi alfas elas são mensuráveis por quê? porque você tá considerando no contradomínio justamente a topologia perdão justamente a sigma álgebra produto e segundo a sigma álgebra produto ela é justamente a sigma álgebra induzida pela família das alfa projeções a gente acabou de ver isso então isso significa que se você considerar no produto cartesiano a sigma álgebra produto todas as alfa projeções são funções mensuráveis pela observação que tá exatamente acima disso aqui exatamente nesse exemplo aqui tudo bem? então a ida não vai ter dificuldade por quê? porque essas funções f alfas elas serão nada mais do que compostas de funções mensuráveis e portanto vai ser também uma função mensurável ok? agora a gente tem que fazer a volta ou seja a gente tem que supor que todas as f alfas que todas as alfa coordenadas da função f elas são funções mensuráveis segundo essas sigma álgebras aqui em questão e aí a gente tem que ser capaz de provar que a f também é mensurável ok? então muito bem então vamos supor isso então perceba que vamos supor aqui reciprocamente se f alfa for mensurável para todo o alfa pertencente a A então o que isso significa? isso significa que para todo elemento de N alfa você sabe que o f alfa a menos 1 de E alfa pertence a M porque você está supondo que a f alfa é uma função mensurável ok? ora mas a f alfa ela é uma composta quando você calcula a inversa da composta isso vai ser o que? vai ser sempre a inversa dessa aplicada na imagem inversa desse cara então vai ser f a menos 1 de pi alfa menos 1 de E tá? se você estiver aplicando isso aqui num certo E beleza? então f alfa menos 1 de E alfa vai ser o que? f a menos 1 de pi alfa menos 1 de E alfa ok? então você está supondo que esse cara aqui pertence a M ou seja você está supondo que f a menos 1 desses caras pertence a M essa é uma implicação da sua hipótese ora mas isso significa que a função f ela é mensurável e por quê? porque perceba a gente viu um resultado lá em cima que falava o seguinte se você quiser verificar que a função f é mensurável e se você tiver a informação que a sigma álgebra do contradomínio ela é gerada por uma certa família de funções então você não precisa verificar que a imagem inversa de todos os elementos daquela sigma álgebra pertence a sigma álgebra no domínio basta você verificar que as imagens inversas daqueles elementos que formam uma família que gera a sigma álgebra no contradomínio são tais que as imagens inversas dele pertence a sigma álgebra no domínio correto? a gente viu isso daí em um dos primeiros resultados aqui dessa aula então perceba que haja vista que a sigma álgebra produto no produto cartesiano y ela é justamente gerada pelas imagens inversas dos elementos das sigmas álgebras n alfas e a gente sabe isso pela definição da sigma álgebra produto ok? então perceba uma vez que essa sigma álgebra produto ela é gerada por essa família pra você provar que a f é uma função mensurável basta provar que a imagem inversa desses conjuntos pela função f é um conjunto é um elemento de m e a gente acabou de provar isso aqui olha aqui ó f a menos 1 de pi alfa menos 1 de alfa é um elemento de m tá certo? então acabou não tem mais nada pra se provar ou seja de fato f é uma função mensurável tá? e a gente conseguiu provar o que a gente queria beleza? então isso daqui basicamente encerra a demonstração dessa proposição aqui tá certo? muito bem vamos prosseguir então né então vamos ver aqui um importante corolário desse resultado então pessoal como corolário desse resultado perceba o seguinte que se você tem uma aqui a gente vai ter que lidar bastante com funções complexas tá bom? como corolário disso segue o seguinte olha pra você provar que uma função f de x em c ela é m mensurável lembrando que aqui subentende-se que é m borel em c mensurável tá? pela convenção que a gente fez então essa função f de x em c ela vai ser m mensurável c e somente c a parte real dela e a parte imaginária dela também o são ok? vamos lembrar como é que funciona é assim se você tem que f é uma função complexa então você sabe que f de x digamos assim vai ser um número complexo e como todo número complexo ele se escreve como sendo parte real né dele mais i vezes a parte imaginária dele perfeito? então você perceba que a parte real de f ela define uma função também né porque você pode escrever o f como sendo parte real de f mais i vezes a parte imaginária de f então você tem aqui definida duas funções de x em r ambas mesmo a parte imaginária chega na reta tá? porque você na verdade a parte imaginária é aquele cara que multiplica o i tá? que é a unidade imaginária então você tem que basicamente a parte real e a parte imaginária então é assim se você tem uma função complexa se você tem uma função de x em c que é uma função de x em c essa função vai ser mensurável sem somente ser a parte real e a parte imaginária também o são tá? ora, por que que isso daqui é um corolário imediato dessa proposição que a gente acabou de provar? é porque é o seguinte se você for parar pra pensar quem que é o conjunto dos números complexos? às vezes a gente se esquece disso quem que é o conjunto dos números complexos? é assim visto algebricamente o conjunto dos números complexos é o que? ora, ele é igual ao R2 quando munido é o R2 quando munido de duas operações uma de soma e uma de multiplicação que fazem dele um corpo certo? então como digamos assim que como corpo é como algebricamente o conjunto dos números complexos ele é distinto do R2 porque no R2 você em geral você define no máximo uma operação de soma mas uma operação de produto você uma operação de produto dentro do conjunto ou seja que pega dois elementos de R2 e associa ele a um terceiro elemento do R2 você não define em R2 você pode até definir produto interno mas isso é outra coisa não é a multiplicação é diferente tá certo? então visto de maneira algébrica o conjunto dos números complexos ou R2 eles são distintos não é a mesma coisa tá certo? mas visto como espaço métrico eles são iguais porque a distância que você define em C é a mesma distância que você define nele quando você lembra que ele de fato é o R2 quando munido de duas operações então basicamente essa associação que é essa forma de ver o C como sendo R2 é quando você passa a associar um número complexo que se escreve da forma A mais BI ao par ordenado AB então essa associação bionívoca de C em R2 faz com que quando você olha o C e o R2 do ponto de vista métrico é a mesma coisa porque como que você define uma métrica em C ora o C é um espaço vetorial normado tá certo? e aí a métrica que você olha lá dentro é a métrica induzida pela norma então a distância entre dois números complexos vai ser o que? vai ser o módulo da diferença entre eles mas o módulo da diferença entre eles quando você olha para a definição vai ser exatamente a norma da diferença dos dois vetores que representam cada um desses números complexos em R2 então como espaço métrico ele é exatamente igual ao R2 não precisa fazer nenhuma distinção tá certo? e por que que eu estou falando disso? porque quando você fala da sigma álgebra de Borel em C e é ela que nos interessa considerar nesse momento porque lembre-se pessoal que quando você fala que F é uma função M mensurável na verdade ele é MBC mensurável então você tem que olhar para o C do ponto de vista métrico não interessa o comportamento algébrico do C as propriedades algébricas dele para esse resultado ok? o que vai determinar a sigma álgebra de Borel em C é nada mais do que a sigma álgebra é nada mais do que a métrica que você tem lá em C ok? então lembre-se que C é exatamente R2 munido de duas operações que fazem dele um corpo mas como espaço métrico o R2 e o C são iguais ok? então haja vista que o R2 e o C são iguais a sigma álgebra de Borel em C ele nada mais é do que é assim ó a sigma álgebra de Borel em C nada mais é do que a sigma álgebra de Borel em R2 só que a sigma álgebra de Borel em R2 a gente já provou num exemplo lá atrás que ela é justamente o produto da sigma álgebra de Borel por ela mesma e é o que está escrito aqui ok? e além disso pessoal a parte real de F se você tem F uma função de X em C a parte real de F nada mais é do que a composta da função F com a projeção do par ordenado na primeira variável tá certo? então olhe o C como sendo R2 quem que é a parte real de F? ora, quando você olha aqui pro C como sendo R2 aqui você tem o eixo real e aqui você tem o eixo imaginário se você pega um número complexo Z que tem duas coordenadas AB você sabe que esse daqui é a parte real dele e esse daqui é a parte imaginária dele então se você tem uma F chegando aqui se você tem uma F chegando aqui definida de um certo conjunto X quem que é a F1? vai ser a composta da F com a projeção que pega um par ordenado e leva na primeira na primeira coordenada então é por esse motivo que a gente fala que a parte real de F é π1 bola F ou seja é a composta de F com a projeção na primeira variável ao passo que a parte imaginária de F vai ser o que? vai ser a composta de F com a projeção na segunda variável dessa forma o que isso significa? isso significa que no final das contas haja vista a proposição que a gente provou é sim verdadeiro que a F vai ser mensurável sem somente se as suas partes real e imaginária ou forem por quê? porque no final das contas a parte real de F e a parte imaginária de F aqui faltou escrever F nada mais são do que as compostas nada mais são do que as funções coordenadas de F certo? então é só isso é um corolado imediato que não precisa nem demonstrar ok pessoal? muito bem deixa eu dar uma limpada aqui pra gente entender direito o que que vai o que que se segue aqui né? muito bem então aqui a gente já eu já falei pra vocês né? que a gente vai precisar trabalhar bastante com funções chegando saindo de X chegando na reta a gente vai tentar integrar esse tipo de função a gente também vai trabalhar com funções de X em C e vai tentar integrar esse tipo de função só que também a gente vai trabalhar com funções de X chegando no conjunto dos números reais estendidos que a gente definiu lá naquele capítulo de preliminares na primeira aula tá? e como a gente vai trabalhar com esse tipo de função e a gente pretende integrar esse tipo de função a gente precisa definir nesse conjunto aqui uma sigma álgebra pra que você possa peneirar e ver quais são as funções mensuráveis de X em R de X em R estendido pra depois sim você ver se de fato você vai conseguir integrar essas funções tá certo? então o que que acontece? é preciso que a gente defina uma sigma álgebra aqui e a gente não fez isso ainda tudo bem? então como que a gente faz? a gente faz isso de uma maneira muito simples olha a gente usando a sigma álgebra de Borel na reta é possível a gente definir no conjunto dos números reais estendidos também uma sigma álgebra tá? de que maneira? a definição dela vai ser a seguinte olha a gente vai definir a sigma álgebra de Borel em R estendido como sendo o conjunto dos subconjuntos de R estendido cuja interseção com a reta seja um boreliano certo? então é assim quando você olhar pra um subconjunto de R estendido ele vai ser sempre um pedaço dele vai ser um subconjunto de R e possivelmente você pode ter os pontos menos infinito ou mais infinito então quando você olhar pra interseção desse conjunto com a reta você vai excluir um ou ambos desses extremos e aí você vai olhar pro subconjunto da reta que sobrou e se perguntar se esse cara é ou não um boreliano se ele for um boreliano é porque ele tá na sigma álgebra de Borel de R estendido tudo bem? então é possível provar embora não vá fazer isso aqui que a sigma álgebra de Borel em R estendido ela é gerada pela família dos intervalos semifinitos incluindo o mais infinito e o menos infinito tanto aberto quanto fechados tudo bem? não coloquei mas seria possível tanto de um lado quanto do outro tudo bem? então a gente vai falar que por convenção respeitando a convenção que a gente tem feito a gente vai falar que F de X em R estendido é uma função M mensurável se somente C ela for uma função M borel em R estendido mensurável segundo aquilo que a gente já vem fazendo muito bem então veremos nos próximos resultados que a mensurabilidade de uma função ela é preservada por operações algébricas e também pelo limite então o que a gente vai provar aqui nesse primeiro resultado que se você tem duas funções mensuráveis de X em C então a soma e o produto dessas funções também vão ser funções mensuráveis ok? isso daí vai ser muito importante porque de fato vocês vão perceber que a gente vai construir espaços vetoriais de funções mensuráveis então é importante que as funções mensuráveis a mensurabilidade de uma função ela seja preservada por somas isso daí vai ser muito importante e também de produtos quando você estiver chegando em C como é que a gente prova isso? bom a gente vai fazer o seguinte a ideia aqui é fazer o seguinte é escrever a soma e o produto de duas funções mensuráveis como sendo compostas de funções mensuráveis então a gente vai fazer isso apenas para a soma porque para o produto vai ser absolutamente análogo tá certo? então vamos provar primeiramente que a soma de duas funções mensuráveis é também mensurada bom perceba o seguinte se você tem F e G funções mensuráveis F mais G de X você pode perceber que isso daqui é a composta de F maiúsculo com F maiúsculo aplicado em X aonde F maiúsculo é a função que é uma função que sai de C chega em C cartesiano C tá certo? ela aliás não é de C ela sai de X isso aqui está errado ela sai de X e chega em C cartesiano C tudo bem? e o que que ela faz? ela pega X e leva num par ordenado aqui em C cartesiano C cuja primeira coordenada é o F de X e a segunda é G de X então ela pega X e leva e leva num número complexo na verdade num elemento de C2 que tem duas coordenadas a primeira é F de X a segunda é G de X e o F maiúsculo é o que? é uma função que sai de C cartesiano C e chega em C pega um par ordenado de números complexos e leva na soma deles beleza? tá tudo certo aqui né pessoal? se você pega X perceba que quando você pega X e você aplica F e você aplica F em X o que você obtém é o que? F de X G de X se você aplica depois FI maiúsculo nesse cara você vai pegar esse par ordenado e vai levar na soma dele então tá correto realmente essa composta aqui é igual a função soma que a gente tá falando tá? então se essa composta for mensurável a soma também vai ser e de fato é porque pelo seguinte olha perceba que FI pessoal é uma função é aqui também tá escrito errado ela é BC2 BC mensurável aqui eu vou apagar ela é BC2 BC mensurável e por quê? ora porque você porque ela é uma função deixa eu fazer uma outra correção aqui é o seguinte aqui não é FI aqui é F olha F que é uma função e aqui não é BC aqui é BX e na verdade não é nem isso aqui é M que é M C2 veja F é uma função de X em C2 então F é uma função M BC2 mensurável por quê pessoal? porque as coordenadas delas o são lembra que a gente acabou de provar na proposição 3.4 que quando você tem uma função chegando no produto cartesiano então essa função vai ser mensurável sem somente se as suas funções coordenadas o são ora por hipótese as funções coordenadas de F maiúsculo que são F minúsculo e G minúsculo são funções mensuráveis então sim a função F maiúscula é uma função mensurável pela proposição 3.4 segundo a função FI ela é BC2 BC mensurável por quê? porque ela é contínua a função que pega dois números complexos e leva na soma dele é possível provar que ela é contínua tá certo? então como você tem a sigma álgebra de Borel em C2 como sendo justamente a sigma álgebra de Borel em C cartesiano em si mesma então é possível você provar que essa função pelo fato dela ser contínua ela vai ser mensurável tá? por quê? porque a imagem inversa de todo aberto aqui em C vai ser um aberto no contradomínio aqui no domínio tá? ou seja vai ser um boreliano daqui e lembra que a família dos abertos é uma família que gera a sigma álgebra de Borel em C então com isso a gente já provou que realmente F é uma função mensurável tá? ora então essa função composta né que é a F bola F ela vai ser mensurável também tá? porque lembra que a composta de funções mensuráveis quando casa direitinho aqui os domínios e os contradomínios elas são ela também é uma função mensurável tá certo pessoal bom vamos agora aqui pro último resultado tá bom dessa aula né que já tá ficando um pouco cansativa vamos aqui pro último resultado que é tão importante quanto o primeiro a gente usa o tempo todo esse tipo de essa proposição tá? então prestem muita atenção nela ela fala o seguinte olha que se você tem uma sequência de funções em X é uma sequência de funções de X em R estendido aonde todas essas funções elas são M mensuráveis então as funções dadas pelo supremo dessa família pelo supremo dessa família ou então pelo ínfimo dessa família ou então pelo limi sup dessa família ou então pelo limi inf dessa família cada uma dessas funções são funções mensuráveis ok? então lembre-se se você tem uma sequência de funções mensuráveis então a função dada pelo supremo dessa família é uma função mensurável o ínfimo o limi sup e o limi-inf, tá certo? Aqui, pessoal, pode ver que não tem nenhum tipo de problema em você, na boa definição dessas funções, desde g1 até g4, porque em R estendido, todo subconjunto não vazio admite supremo e ínfimo, e toda sequência admite limi-sup e limi-inf, certo? Em R estendido. E além disso, na verdade, como consequência desse resultado, se você sabe que o limite dessa sequência fj de x, aqui quem está variando é o j, tá? O x está fixo, você fixou o x, para cada j você tem um número real estendido diferente, f1 de x, f2 de x, f3 de x, você está olhando para o limite dessa sequência. Pois bem, se você chamar de f de x esse limite, e se esse limite existir para todo x em x, então, você sabe que essa função ela também vai ser mensurável, ou seja, limites de sequências de funções mensuráveis vai ser também uma função mensurável, ok? Isso, pessoal, vai ser absolutamente essencial quando a gente for tratar de quando a gente for tratar de integração, tá? Isso aqui vai ser o arroz com feijão. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nesse resultado, tudo bem? Bom, demonstração. Como é que a gente vai fazer? É mais fácil do que o que a gente pensa, tá bom? Eu só vou definir que, eu só vou provar que g1 é mensurável e que g3 é mensurável, porque provar que g2 é mensurável é análogo a provar que g1 é mensurável, e provar que g4 é mensurável é análogo a provar que g3 é mensurável, ok? Como é que a gente faz isso? Então, primeiramente, vamos provar que g1 é uma função mensurável. Bom, pra gente provar que g1 lembrando, tá, pessoal, que g1 é uma função que sai de x, né? Tá definido em x e chega em r estendido. Então, pra você provar que g1 é uma função mensurável, você precisa pegar todo o boreliano daqui da sigma álgebra de borel em r estendido e mostrar que a imagem inversa dele pela função g1 é um elemento de m. É isso que a gente precisa fazer. Ora, mas a gente já viu que a sigma álgebra de borel em r estendido é gerada por conjuntos desse tipo aqui. Então, não preciso verificar que a imagem inversa de todo mundo, todos os borelianos, tá em m. Basta eu pegar as imagens inversas de conjuntos desse tipo, tá certo? E aí, o que que acontece, pessoal? Se você pega um intervalo desse tipo aqui, a até mais infinito, e você olha pra imagem inversa dele pela função g1, que é o supremo desses caras, usando a definição de supremo, é possível você provar que isso aqui é a união enumerável das imagens inversas desse mesmo intervalo pelas funções fj. Será? Sim. E por quê? Veja bem. O que que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Isso aqui é um conjunto, isso aqui é outro conjunto. Eu preciso pegar um elemento genérico daqui e provar que tá aqui, depois eu preciso provar que um elemento genérico daqui tá aqui. correto ou não? Muito bem. Então, perceba uma coisa, olha. Primeiramente, por definição, fj é menor ou igual do que g1 pra todo j. Por quê? Porque o g1 é a função dada pelo supremo dos fj, correto? Ora, então, já que fj é menor ou igual do que g1, então isso significa que fj menos 1 desse intervalo tá contido em g1 a menos 1 desse intervalo. E por quê, pessoal? Pelo seguinte, quando você pega um elemento desse intervalo aqui, perdão, desse conjunto, o que que você sabe dele? Vamos chamar de x minúsculo esse cara, tá? Se você pega um x minúsculo que pertence a esse conjunto, o que que você sabe dele? Você sabe que fj dele tá entre a e mais infinito. Certo ou não? Beleza? Menor ou igual. Ora, mas você sabe que o fj é menor ou igual do que o g1, então você sabe que vale isso aqui. Correto ou não? E é óbvio, né? Que g1 de x é menor ou igual do que mais infinito. Ora, mas então o que essa desigualdade aqui tá falando pra gente, que a menor do que g1 de x menor ou igual do que mais infinito, isso tá falando o quê? Que esse x pertence a g1 a menos 1 de a mais infinito. E não era justamente o que a gente queria provar? Então realmente isso daqui tá correto. Beleza? Muito bem. Deixa eu apagar, porque eu vou precisar de espaço. Então com isso, o que que a gente fez? A gente de fato provou que vale um dos lados aí da nossa inclusão, né? Vale um dos lados da nossa inclusão, que é o seguinte. Realmente essa união, eu já provei essa inclusão aqui, porque todo mundo daqui tá aqui. Eu peguei um elemento genérico dessa inclusão, que por sua vez é um elemento genérico desse conjunto, e eu provei que ele tá aqui. Agora, se eu pego um x que pertence a esse conjunto aqui, como é que eu provo que ele tá nessa união? Ora, eu vou achar algum j natural para o qual esse cara pertence a fj menos 1 desse conjunto. Beleza? Como é que a gente faz isso? Olha só. Se você pega um x que tá em g1 a menos 1 de a até mais infinito, o que que você sabe dele? Você sabe que g1 dele tá entre a e mais infinito. Isso tá escrito aqui. Correto? Muito bem. Isso tá escrito aqui. Ora, mas você sabe que o g1 é o quê? Ele é o supremo, lembra, g1 de x, ele é o supremo de fj de x para j natural. O que que é o supremo de uma família, de um conjunto de números reais? Ele é a menor das cotas, ele é a menor das cotas superiores do conjunto. Ok? Então faz o seguinte, para epsilon dado, quando você olha para o número g1 menos epsilon, esse número ele é menor do que g1. Claro, g1 de x menos epsilon, g1 de x, g1 de x menos epsilon é menor do que g1 de x, correto? Bom, essa daqui não é a menor das cotas superiores? Sim. Isso significa que todo número que seja menor do que ele não pode ser cota superior do conjunto. O que que isso significa? Existe algum j, existe algum j, de tal forma que fj de x é estritamente maior do que esse cara, tá certo? E menor ou igual do que g1 de x. Definição de supremo, só isso. Ora, mas então o que eu estou falando aqui, como g1, isso aqui vale para todo y, tá certo? Então, se eu tomar o y pequeno de tal forma que g1 de x menos y é estritamente maior do que a, e eu posso fazer isso porque g1 de x não é estritamente maior do que a, basta eu pegar o y menor do que metade da distância entre eles, certo? Então, se eu escolho o y de tal forma que isso aqui é verdadeiro, perceba que eu vou estar provando que fj de x está entre a e mais infinito, ou seja, eu acabei de provar que o x pertence a f a menos 1, a fj a menos 1 desse conjunto aqui, ou seja, provei que vale essa inclusão aqui, porque eu encontrei um j de tal forma que esse elemento está naquele conjunto, beleza? Então, tudo bem, então, isso aqui, pessoal, faz só para provar essa igualdade aqui e nada mais, tá? Então, foi só para provar essa igualdade aqui, olha, que é o que interessa para a gente nesse momento. E aí, pessoal, o que acontece? Como por definição, o que a gente quer provar no final das contas é que o g1 ele é um conjunto mensurável, tá? Vamos lembrar disso, ele é uma função mensurável, vamos lembrar disso. Bom, como cada fj é uma função mensurável e cada um desses caras aqui é um boreliano em R estendido, então a imagem inversa deles, dele, deles, pelas funções fj são elementos de m, tá certo? Mas m é uma sigma álgebra, então essa união inumerável também vai ser um elemento de m. E isso prova no final das contas que o g1, a imagem inversa, né, desses conjuntos pela g1 é um elemento de m, ok? E aí então, aqui faltou escrever, né, que isso daqui é um elemento de m. Logo, ah sim, aqui que eu estou falando isso, logo pela proposição 3.1, g1 é mensurável, por quê? A imagem inversa de todos os subconjuntos de um conjunto que gera a sigma álgebra de Borel no contradomínio são elementos da sigma álgebra do domínio, portanto g1 é mensurável, ok? Bom, prova-se analogamente que g2 é mensurável, pura e simplesmente lembrando que g2 de x nada mais é do que a união dos fj a menos 1 desses intervalos aqui. Minha sugestão, pessoal, tentem fazer a demonstração disso daqui, olha. Aliás, provem essa segunda parte aqui, provem essa segunda parte. Quando eu falo isso, pessoal, vocês devem realmente tentar fazer isso, tá? Seria um excelente exercício com uma prova, por exemplo, pedir algo desse tipo. Olha, prove que a função g2 dada pelo ínfimo de uma família de funções mensuráveis é também uma função mensurável, ok? Seria muito... Talvez se a prova fosse amanhã, possivelmente eu desse uma questão como essa, tá? Não estou falando que eu vou dar, mas eu estou falando que seria uma questão muito boa, beleza? Muito bem, agora a gente vai provar que o limi-inf, o limi-sup de uma sequência de funções mensuráveis também é uma função mensurável. Bom, o que eu posso afirmar para vocês é que a parte mais difícil a gente já fez, tá bom? Agora ficou a parte mais fácil. Então, o que acontece? Olha, vamos lembrar da definição, vamos provar apenas por G3, tá? Que é o limi-sup de Fj. Então vamos lembrar da definição do que é o limi-sup de uma sequência de números reais estendidos. Bom, por definição, o limi-sup de Fj é o quê? É o ínfimo para J maior ou igual do que 1 do supremo de Fj de x quando K é maior ou igual do que J. Certo? Então perceba que se você chamar isso daqui, perceba que assim, para cada J fixo, se você chamar isso daqui de Hj de x, então G3 de x nada mais é do que o ínfimo quando J é natural dos Hj de x. Correto ou não? Onde Hj são esses caras aqui, são o supremo. Ora, mas pelo primeiro item, para cada J fixo, pelo fato de que Hj é o supremo de uma família Fk de funções que são mensuráveis, então Hj é mensurável. Pelo que a gente acabou de provar. Então cada um dos Hj é mensurável. Ora, mas então a G3 também vai ser porque a G3 é o ínfimo de uma família de funções mensuráveis. A gente não acabou de observar que os Hj são mensuráveis? Então o ínfimo dessa família que por sua vez vai ser o G3 também vai ser uma função mensurável e com isso a gente provou que realmente G3 é uma função mensurável. Ok? Analogamente a gente faria isso com o G4. Beleza? Muito bem. Uma observação, pessoal, para fechar a nossa aula. Observação, se você tem o máximo entre duas funções mensuráveis, então ela também vai ser mensurável. Por quê? Ora, porque o máximo de uma família com dois elementos em particular é o supremo dessa família. E a gente acabou de provar que o supremo de uma sequência que pode ser tanto finita quanto infinita de funções mensuráveis é uma função mensurável. Ok? Assim como o mínimo também seria. E depois, pessoal, se você tem fj, uma sequência de funções mensuráveis e o limite existe para todo x, então f é uma função mensurável, porque vamos lembrar que a gente caracteriza o limite de uma, digamos assim, uma sequência de números reais estendidos existe, o limite de uma sequência de números reais estendidos existe, sei somente ser o limi inf e o limi sup coincidem. Como ambos são funções mensuráveis, então o limite também vai ser. Beleza, pessoal? Muito bem, então, essa aula talvez tenha se estendido um pouco mais do que eu gostaria, provavelmente na aula que vem eu vou dar uma encurtada, tá bom? Para não ficar tão cansativo assim a semana, tá? Então, pessoal, bons estudos aí, qualquer dúvida me escrevo e a gente vai se vendo ao longo das semanas, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, até mais.